Música Quais são todos os detalhes que você precisa saber na hora de construir sua casa de estilo frame? Pois é, ninguém mostra parte de assentamento, laje, pintura, ou até a estrutura é fácil, qualquer um monte. Agora, aquele detalhe executivo dos acabamentos, da montagem, você tá na dúvida, né? Se você não conhece a Solena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, e bem-vindo ao nosso especial Dama em Ação. Vou te mostrar nesse especial como é que a gente faz uma casa passo a passo, detalhe no detalhe, tudo que você precisa saber pra ter sua obra com a mais perfeita qualidade e aquela durabilidade que vai acima de mil anos. Então fica comigo que eu vou começar agora falando de algo muito interessante. O piso, a laje, como é que você faz? No caso, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma laje que vai ser um sistema de laje úmida do estilo frame. A laje úmida do estilo frame a gente chama de estilo deck. Porém, o estilo deck utilizado em uma obra de estilo frame é diferente do estilo deck utilizado em uma obra de aço pesado. O estilo deck de uma obra de aço pesado costuma utilizar telhas trapezoidais, igual a gente aqui. Só que são telhas que são estruturais. Elas têm um aço mais grosso, elas têm ranhuras, elas têm ondulações, que permite que elas vençam um bão de até, acho que são 5 metros, entre 3 e 5 metros. Já no estilo frame a gente não precisa disso, por quê? Eu tenho uma estrutura espaçada a cada 60 e a cada 40, então a gente pode trabalhar com um sistema de telha muito mais simples. Exatamente por esse motivo, a gente trabalha com uma telha tradicional. Vou virar aqui a câmera e você vai dar uma olhada. Então, aqui como você pode ver, eu tenho uma telha de aço galvanizado trapezoidal. Aquela baratinha que a gente acha em tudo quanto é lugar. É exatamente esse tipo de telha que a gente usa para fazer a concretagem da nossa laje no estilo frame. Agora, é só pegar a telha e jogar em cima da sua estrutura de piso, de treliça, de laje, ou seja, não. Não. Existem alguns detalhes que fazem toda a diferença na hora do desempenho. E eu gosto muito da laje úmida, por quê? Porque o desempenho dela, termo, acústico e questão de vibração, movimentação, costuma ser muito superior. Apesar dela ser o sistema mais pesado nas opções que a gente tem de laje para o estilo frame, e que acaba onerando a estrutura, ou seja, mais peso, mais aço de estilo frame, para aguentar esse peso todo, né? Mas ele é um sistema que dá mais conforto na hora de você habitar aquele local. E o que você faz para ter aquele desempenho 100%? Eu tenho uma estrutura de piso. Botei a minha telha. Qual que é o próximo passo? A parafusar muito bem a nossa telha. Que não adianta nada eu pegar aquele negócio, jogar em cima da estrutura e não tomar nenhum cuidado. Exatamente por esse motivo, no encontro de cada estrutura, com a telha, no cruzamento, a gente tem que trabalhar com um parafuso. No caso, eu gosto muito de trabalhar com o parafuso sextavado, porque ele costuma ser mais resistente e dar um aperto maior para a estrutura. Dessa forma, a minha estrutura de piso e a minha telha ficam muito bem travadas, funcionando como um diafragma. O que isso significa? Significa que toda a estrutura vai estar trabalhando em conjunto. Então, aqui pelas marcações, a gente consegue ver que aqui eu tenho uma linha de estrutura, aqui eu tenho outra linha de estrutura, vocês estão vendo, e assim vai. E outro detalhe importante, se a minha estrutura está nesse sentido, as minhas telhas têm que estar no sentido ao contrário, para ajudar no travamento e na estabilização da estrutura. Outro detalhe muito importante, que poucas pessoas sabem na hora de fazer uma laje concretada no steel frame, é que não adianta nada eu botar a telha, aparafusar bem a telha e eu não botar uma tela. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma tela de fituração e até uma estruturação. Eu preciso de uma tela super reportada? Não. Normalmente uma Q92, que é o que eu tenho aqui, atende ao que você precisa. Mas tem alguns detalhes da tela que você tem que tomar cuidado para ela cumprir 100% da função estrutural a que ela foi designada. Esses detalhes são, o primeiro de tudo, fazer o recobrimento nas emendas da tela. Aqui eu tenho uma tela, aqui eu tenho outra. Na emenda, eu tenho que fazer o recobrimento delas, eu tenho que fazer um transpasse. E lembrando sempre, que eu tenho que amarrar esse transpasse com um arame em algumas posições, para quê? Para garantir que elas trabalhem em conjunto, como um único sistema. Outro ponto muito importante, como é que eu faço para essa tela ficar grudada na telha? E não haver um descolamento do concreto? Muito simples. Eu trabalho com alguns dos parafusos mais altos, como esse de telhado que você está vendo aqui. E aí eu furo perto de onde já tem o meu parafuso de fixação na estrutura. Está certo. Esse parafuso tem que pegar na estrutura também. Furo, deixando ele um pouco para cima. E amarro com arame a minha tela no meu parafuso. Dessa forma, eu consigo garantir que todo o sistema funciona em conjunto. A minha estrutura de piso do steel frame, a minha telha de aço, a minha armação e o meu concreto. Que agora, quando eu concretar, vai estar tudo grudado direitinho. Em seguida, é muito simples. É só a gente concretar, esperar o concreto curar e sentar o pau. Você vai ter uma laje perfeita e com muito menos vibração, com muito mais conforto acústico e com uma durabilidade tão grande quanto seria uma laje seca. Gostou, né? Curtiu. Continua acompanhando aqui que nesse especial eu vou mostrar vários outros detalhes. Quando eu falo sobre pintura, acessamento de cerâmica, impermeabilização, telhado, elétrica, hidráulica. Tudo que você sempre quis saber sobre a execução de uma casa de steel frame. Não deixe de acompanhar, se inscreve aqui no canal. E se gostou desse especial, não deixe de dar aquele likezinho e bota aqui nos comentários o que mais você acha que eu tenho que mostrar sobre a construção de uma casa de steel frame que ninguém nunca te contou. E se inscreve aqui no canal.